e hoje vamos aprender como fazer compras no vendedor baro nos relays e para isso você tem que achar ele dessa vez ele está em óculos relays lembrando que servos relays para você entrar tem que ter ranking de maestria e aí e aí o e aí e aí Quando o barul chegar, você vai receber uma mensagem dele Ele vem uma vez a cada duas semanas, na sexta-feira E fica até domingo Primeiro, quando você chegar no Relay, vê o que ele tem pra vender Tipo, agora nós vamos comprar esse daqui, esse mod Ele custa 350 Ducatias e 110 mil créditos Para conseguir Ducatias, você tem que vir nessa máquina aqui, que faz a troca Você tem que ter itens Prime para trocar Cuidado vender alguma coisa que você vai precisar Selecione o item Aqui você consegue colocar Por quantidade, preço de venda ou nome Eu vou colocar por quantidade para ver o que eu tenho de sobra Daí é só achar o item que tem o valor Para conseguir a quantidade necessária Para comprar o item Selecione o item Selecione a quantidade E aqui você vê o tanto que vai conseguir pela quantidade que você escolheu Tipo, nós precisamos de 350 Aqui deu 250 E nós aqui temos 45 Ainda falta 55 Assim que selecionarmos E clicar em vender Nossos itens vai sumir e virar Ducatias Aqui mostra o selecionado E clica em vender Aí, temos 355 Ducatias Agora é só ir lá e comprar É só clicar no mod Ver ele Lembrando Esse mod Ele não vem upado Você vai ter que fazer o upgrade dele Clicar em comprar E pronto Fizemos nossa compra Com o barulho É fácil É só formar os itens prime Até conseguir O tanto de endo que você precisa Acho que é só isso Por hoje Até mais E aí E aí E aí